A CIDADE NO BRASIL 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 E a aliança em mais um rio de paz, tangendo a nossa esperança. Essa vida é de esperança, tem tudo que se bandeia. Tem a vida no caminho, a lua, a parede e meia. A época que ninguém soma e a morte que ninguém vê. No mundo que se passeia, tem a tira e sem convite. A mão de Deus ajudando, dando fama e apetite. E ainda uma fronteira que ninguém sabe o limite. Nessa terra de apetite, tem tudo que se destina. Sabe o que ninguém aprende, o povo que ninguém ensina. Inferno que ninguém quer e em céu que ninguém domina. No mundo que se origina, na memória do poeta. Não tem arco de calibre, não tem cavalo de greta. Mas tem mãe de paciência e a natureza não traz. Na nossa vida é de lente, tem tudo no internais. Carga de um lado e de outro, freio adiante e freio atrás. Quem tem muito diz que é pouco e que aloca o carro jamais. Tem livro eus de paz pelos arredores seus. Tem os sonhos dos católicos, não tem mensagem de adeus. E tem mais um livro aberto com todas as prazes de Deus. Nesses mundos, seus e meus, tem bebida e tem baliza. Tem gente que compra o pão, que é feito da massa lisa. Comendante, joga o resto, mas não dá pra quem precisa. Nesse mundo sem baliza, pelo fato e cultivado. Não tem peso de extermínio, não tem treva de pecado. Não tem ganância no meio, tem sonho realizado. Tem miséria e tem pecado, tem filme de band-band. Opa, que o copo se acaba, parte de um corpo se entende. Um peito cheio de óleo e as mãos lavadas de sangue. Desde da praça, provante, o mundo que a gente caça. Não se vê trancolinho negro, não só vista e nem travaça. Tem o mundo e o amor que a mão de Deus abraça. Tem a graça e a desgraça que tem que explicar primeiro. Tem quem ofendam a moça e dá uma casa ao herdeiro. Mas porra não é bolacha de cifada do dinheiro. No mundo que o violeiro caça sempre, todo dia. Não tem golpe de egoísta, tem também, tem covardia. Tem o ruzaro da fé e o amor da galizia. Tem o ruzaro da fé e o amor da galizia. Na terra é que o mar tem cria, tem gata, tem peito e leite. Branco, preto, alto, espaço, tem largo, meio e estreito. E o mundo é como surcado e tem peito e tem todo jeito. Mas no mundo de respeito, calculado pela gente. Só tem flor de fulminância, tem rio, tem arcoente. Selagem que Deus aponta e a natureza na branca. Esse mundo convivente, tem raça, prefeca, leite. Tem pouco rico e tem pobre, família troiana e grega. Só tá faltando Jesus, eu mais brevemente ele chego. No mundo que se aconchega com a nossa liberdade. Não tem alarme de um meio e nem tem impunidade. Tem constelação de fé e nuvem de felicidade. Tem feira, tem pade, prade, que eu não sei a pena o poder. Pra quem enxerga tem tudo, pra quem não vê, tá sem ideia. Porque eu sou o mundo cego, passei na glória e não vê. No mundo que eu quero ter, liberdade sempre estão. E nunca tem assassino, cobiça e corrupção. Tem a fé que Jesus manda para cada um coração. Tem porte de cem milhão, carreta com funeladas. Já na casa da pobreza, tem as meseles tocadas. As camas velhas sem fô e as panelas embojadas. No mundo das embaixadas, dá uma ideia negra e cura. Nunca chega um libertino com uma arma na cintura. Mas sempre aparece um crente, caro conduzindo a escritura. Lá no portão da loucura, tem outra pensando no outro. Ela é igualmente uma bruta e ele igualmente um outro. Que a casa que deu não entra, o material é outro. Um mundo pra mim e outro que é visto sem desdouro. Nunca tem violação e nem cubiça pelo ouro. Tem a fé do coração que é nosso maior desdouro. Tem o preto e tem o ouro e tem cinto e cego de dia. Tem o rico e tem o pobre. Tem o zé que tem Maria. E que essa terra é uma só e os do pibes do varela. O esquidade do meu plano caiu. Minha dor ficou muito ultrapassada. E essa carga que eu levo é tão pesada. Que as línguas que a larga não me enviam. Os meus filhos casaram, já saíram. Ultimamente eu só tenho uma senhora. Tá vivendo hospitalizada agora. É um pé no começo, todo no fim. O destino botou uma cadeirinha. O lugar que eu tirar o chão se torna. Toda hora essa carga me arrepenta, pois eu levo nas costas dessa vida. Na chegada e também na despedida. E todo dia me passa uma dormenta. A mulher sem dinheiro se lamenta. E o meu filho com fome sempre chora. Em um mundo de trevas eu vim para agora. E eu não sei se essa dor já terá fim. O destino botou uma carga em mim. Quando o bem bate em mim já vai embora. Vou falar é que o réu de qualquer hora. Que eu me corto com tanto peso assim. O lugar que eu tirar o chão se torna. Minha sorte é pequena e não campeia. E é por isso que eu sofro todo dia. Egoísmo do povo e covardia. Toda hora padeço uma ação feia. A polícia me leva para a cadeia. Um ladrão vem matar fora de hora. A mulher que eu tinha foi embora. Desprezou a guarida e o jardim. O destino botou uma carga em mim. Que é onde eu tirar o chão. Quando eu digo uma coisa é sem sentido. Quando o bem eu pratico não é bem. Quando alguém eu convive ele não vem. Quando eu digo um conceito está perdido. O menino que eu dei deu pra bandido. E a mulher que eu mais amo deu um fora. Alguém diz que ela foi lá para agora. Outro diz que ela está em um dovinho. E disse que eu vou ter esse vinho. O cara deu de lá para o chão se torna fora. O meu corpo não pode estar em medo. E eu não sei se é a culpa do pesado. Porque meu corpo já está tão estrasado. Que eu não posso essa vida de desprezo. Toda hora eu sofrendo com o alupeto. E vou rasgando esse mundo fora a fora. E minha filha mais nova só namora. Com ladrão, maconheiro e cabra brim. E destino botou uma carga em mim. Que é a nossa cidade também. Que é a nossa cidade também. Quando eu quero amar, ninguém afaga. Quando eu quero falar, ninguém escuta. Se eu quero trabalhar, ninguém luta. Se eu quero emprego, não tem vaga. Quando eu vendo uma coisa, ninguém paga. Quando eu planto uma roça, eu tenho flora. Fui bonita, igualmente, assim de fora. Mas tô feito, igualmente, com a chininha. Fui bonita, igualmente, com a chininha. Se eu não sei o que faço em minha vida. Que a viagem que faço é só perdida. E o trabalho que faço não convém. A mulher que eu mais queria bem. Arrumou sua mala e foi embora. E vim dizer que ainda hoje pensa e chora. Pelo medo que tem no botiquim. O destino botou uma carga em mim. Que é a nossa cidade também. O destino botou uma roça, o destino botou uma roça. A nossa cidade também do gijirinho. Eu não sei como é a minha sina. Toda hora eu padeço esse fracasso. Todo mundo me chama de palhaço. E o fracasso do tempo me domina. Tem um filho que ingere cocaína. Nem tenho outro com muita casa fora Descobri que meu brilho de aurora Um lençol que negrou já me deu fim O destino mudou lá no carro que vim Que aonde eu tirar o chão se dá Quando eu bebo, ninguém quer me pagar Quando eu canto, ninguém quer me ouvir Quando eu troco, ninguém quer fugir Quando eu trago, ninguém quer chegar Se eu namoro com você é pra casar Se eu caso com você que eu namoro Que namora, alguém diz Tenho pena da senhora Quem casou os conjuntos com Caim O destino mudou lá no carro que vim Que eu tirar o chão se dá Quando eu vou embora Ninguém sabe também me entender Até mesmo uma nunca namorada Que abraçava com ela na calçada Hoje ela não pensa em proceder E diz mais no momento que me vê Esse aí foi, foi bom, mas foi outrora A paz que ele vinha foi embora E hoje não vale um pedaço de pudim O destino mudou lá no carro que vim Que aonde eu tirar o chão se dá Não me deixei a subir a grande escada Mas não dei a banquela da ladeira A fortuna que eu tenho é bem maneira Mas a carga que eu levo é bem pesada Esse mundo de vida estou sem nada Sem a vida para os outros é uma aurora E o destino para mim é uma escora Foi bom, sumir, gostoso, lumi O destino mudou uma carga em mim E nunca que eu tirar o chão se dá Foi coberto num peso de ilusão E esse drama tá muito perigoso Porque meu tempo passado foi composto Mas hoje tiro direto em contramão É o jeito de deixar a profissão Vender essa viola e dar um fora E contar o machado e ir pra fora Pra plantar, pra limpar, roçar, gafim Que o destino mudou uma carga em mim Que aonde eu tirar o chão se dá Seu convido princesas bem ciganas Seu convido pastor bem um bandido Seu convido mais perto bem perdido Seu convidação do vinho vem agora Seu convido quatro meses, só tem semana Seu casar com a moça, ela namora Seu arranja um só, se ele me explora Seu tomou remédio, ó, feio no rinho Uma mãe que eu vim amar no mato E essa mãe que partiu para a cidade E eu fiquei sem amor, sem piedade Só o povo fazendo esse luado Tinha tratado pra ela o meu retrato E hoje em dia o retrato me descora E vem dizer que botou fora de hora Minha foto na boca do tupim O destino mudou uma carga em mim Que a cidade é o final de hoje O destino mudou uma carga em mim Vargas? Pra lá? O destino mudou, ó! Já teve que ser, ó! A hora do tupim O destino mudou, ó! O destino mudou, ó! O destino mudou, ó! O destino mudou, ó! É ver, ó! Cosa mudou, ó! Cosa mudou, ó! Louvina a notícia agora é que já lhe está satisfeito Pessoa esse eu nunca sei cego, pode ir pro seu sujeito Porque quem faz o comendo a azeite faz o seu jeito Louvina a não eu respeito, na cantiga me ouvindo Aqui tem muitos poetas, nosso trabalho venindo Dois passarinhos cantando e muitas aves ouvindo Tá com talvado que o rapaz é um gênio Um bote desse sai com a perfeição e comparado, né? Então, obrigado Então aqui eu estou querendo dizer que o povo não é o que coopera Mas vamos olhar pra, vamos respeitar as fatais do povo Vamos ajudar na medida do possível Porque esse é o ministério A mulher do meu chagó foi toda a minha alegria Pra todo o que eu não queria, eu ia no cocotó Eu pensei que ela é o só, fora eu tinha mais três E eu não sei o que ela fez, paga na eternidade Foi vítima da falsidade e caindo na altura Já fui dessa criatura e ela hoje só me detesta E quando eu vou numa festa que essa infeliz procura Eu bebo cachaça pura e ela o isque escocês Já conquistou mais de três pessoas dessa cidade Fui vítima da falsidade e caindo lá Essa mulher franca de mim começou a me dominar E ela além de brincar e ela além de brincar E casa é milha e a mente O tabo macho na frente e os trinta dias do mês Ela merece as cadeias e o diabo é que dá-lhe a grata E vítima da falsidade e caindo lá toda a minha Ela só me dá de gosto, mas eu não ligo mais dela Apesar que ela é bela e tem esse destino oposto Além da flasca do rosto, ela usa um piscineio Escondendo para o freguês do rosto uma qualidade Fui vítima da falsidade e caindo lá toda a minha Ela é poder diferente e desimuda como a fronte E eu pergunto, não respondo enquanto conversa mente Tem mulher que trai a gente que de outro 16 É ser trai o seu freguês com bem quarenta edidades E fui vítima da falsidade e caindo lá toda a minha Se for lhe acompanhando pela vida em toda a praça Somba é da minha desgraça por onde está caminhando Eu fico lhe elogiando e ela zomba a escassez Tá me faltando rigidez pra lhe mostrar novidade Fui vítima da falsidade e caindo lá toda a minha Quando eu chego é menos dela e quando eu não desce ela Briga, pego uma dela, se briga, me laivou, foi na banguela Pior que eu não deixei ela nem sequer com gravidez Embora que no outro mês eu pagasse a novidade Fui vítima da falsidade e caindo lá toda a minha Ela está na outra camada em rigor diretamente Eu tô com um militante bebendo pela calçada Se eu pedir uma boiada ela não dá uma reis E se eu pedir um pão francês ela não dará metade Fui vítima da falsidade e caindo lá toda a minha A minha sorte está rasa, eu digo como quem sonha E o caberão sem vergonha e caindo lá toda a minha Só chega pisante em graça de perfume em piscinei Só no mato esse freguês temendo a eternidade Fui vítima da falsidade e caindo lá toda a minha Eu acho que meus destinos não podem seguir com ela Ela é atriz de novela e eu acho dos desatinos Ela já tem três meninos e cada um tem no 10 E se olhando para os três não da mesma qualidade Fui vítima da falsidade e caindo lá toda a minha Ela foi uma pessoa que pesquisou meu corpo Mandava de carro novo, balançava de camoa Só comia carne boa e queria uísque escorceio O que eu fiz ela desfez e me deu-se a felicidade Fui vítima da falsidade e caindo lá toda a minha Um desgosto absoluto eu padeço dia a dia Por causa da covardia daquele perto do produto Só me chama de matuto, perrachado, camponês Diz que gosta de burguês, que tem possibilidade Fui vítima da falsidade e caindo lá toda a minha Chamei para a cama macia Ela disse eu tenho sócio Parece aquele negócio quando eu voltava ela ia Me dizer que ela deu cria De vontade de joarês Uma vez só dois bebês e quase nasci a brindade E fui vítima da falsidade e caindo lá toda a minha É pra falar de Pelé que pra jogar teve escola Quando entrava com uma bola lhe dirigia no pé O seu nome ainda é uma fama que se agona Tem sido a maior escola do jogo mundialmente Se Pelé nasce esse jeito e não tinha Se Pelé não nasce gente fina Nasci numa bola lhe dirigia na escola É jogador importante, seu nome não é Ernesto O tempo não me interessa, um arande do nascimento E joga a qualquer momento que pega a bola e rebola Não joga, mas tem escola, tá vivendo diferente Se Pelé não nasce gente fina, nasci numa bola Para todas as diretrizes a maior velocidade Também a capacidade e conservação das raízes Hoje por muitos países o seu nome ainda rola A sua maior escola, o Santos primeiramente Se Pelé não nasce gente, teria nascido bom Eu já sei que Pelé é e é que não há diferença em figura Tu pega, pega, pega a cintura Preto da cor de cadera É preto também Pelé A cabeça é que controla Que dentro da sua cachola, tem um jogo experiente Se Pelé não fosse gente, teria nascido bom O seu peso natural, sei que é Minas Gerais Só que Minas não dá mais, outro jogador igual Vai jogar na capital e no outro campo, isso é bola Essa notícia que rola, ficou já mundialmente Se Pelé não nasce gente, teria nascido bom E o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz E o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz E a morte de uma neumadeira Acidindo o que foi da nossa frota Também mais a morte de um Zé Mota E também do Finado Zé Pereira O Adorico que aí foi de primeira E de um Dimas que cantou tanta paz De um Delmiro há 20 dias atrás E só não fui para o céu do Zé Gonçalves Foi quem vinha cantar com o Chico Alves E o que é que me falta fazer mais? E o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Sendo puro do jeito de Levy E cordeiro igualmente a Semião Resolvi fazer uma construção Mas depois eu errei e persegui Outra vez resolvi sair daqui Pra chegar nos espaços siderais Fui cortando camadas de Zé Gás Me escurei numa torre e ela caiu Mergulhei num trovão e ele explodiu E o que é que me falta fazer mais? E o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Eu bati numa pétala subiu Eu olhei pra uma estrela que desceu Eu bati numa pétala que ele temeu Ele estava no louco e ele não riu Eu olhei pra maçã dela subiu Vi no mar e ele tremorou o cais Arcafei nos tesouros do Maragás E o que é que me falta fazer mais? Ai, tu tem certo, tá aí Você ainda fez um fogo, morreu Nem tive pena E o que é que me falta mais? E o que é que me falta fazer mais? E o que eu fiz até hoje ninguém faz? A Cidade da Vila se atreveu Me querendo a lua de mel O inquirido também foi Isabel E a esposa de Bartolomeu Até Bartas também reconheceu Que partilha chegou dos principais E a cena me deu um cartaz E em Tarima uma noite me venceu Escapou a minha vó porque morreu E o que é que me falta fazer mais? E o que é que me falta fazer mais? E o que eu fiz até hoje ninguém faz? O canal de Suez quem fez foi eu Fiz Moisés colossal como queria Levantei o farol de Alexandria Erigia a estátua de Pompeu A pedido de Hercules fiz Teseu Libertar-se das chamas infernais Construí o convênio das vestais E fiz o ápice das glórias ser manchado Pelo sangue de César derramado E o que é que me falta caminhar? E o que é que me falta fazer mais? E o que é que me falta fazer mais? E o que eu fiz até hoje ninguém faz? Ninguém faz Pelo monte é como eu fui passando Contemplando belezas no terreno Certas vezes eu seguia o nadareno Escutando a Jesus me confessando O sermão da montanha analisando Todas suas as frases naturais Eu vim juntas ao lado de anais Lhe trai pois correu eu lhe peguei Quem traiu Jesus Cristo eu enforquei E o que é que me falta fazer mais? E o que é que me falta fazer mais? E o que é que me falta fazer mais? A vencer todas as raças mitidades E a guerra dos grandes demarades Fiz a Roma antiga ter a lei Mas depois do Lampião eu peguei E fiz ele dar pulos para trás Ele disse a mulher do meu cartaz Vamos nós para a calma que é melhor Que o remédio do doido é o pior E o que é que me falta fazer mais? E o que é que me falta fazer mais? E o que é que me falta fazer mais? E o que eu fiz até hoje ninguém faz E com o que me falta Que Deus tem no açude e a uma glória Tem na chuva de para ser que é com um corre E da feita que é do açude e corre E depois tem no açude e corre E depois tem no açude e a uma glória A sereia que tem uma voz boa E o carão que é profeta especial E fez o homem apesar de ser mortal Mas agora é difícil permanece Só o homem sem fé não reconhece A grandeza do mestre universal Só o homem sem fé e sem valor Não conhece de Deus a maior dela Veste cruz a carreira da gazela E tu beba que é muito cavador Carpeão não parece com condor E beija-flor não parece com partal Mas vivia canta pelo mar da gava E se oculta na mata que anoitece Só o homem sem fé não reconhece Só o homem sem fé não reconhece Só o homem sem fé não reconhece E a grandeza do mestre universal A grandeza do milagre que tem Deus E essa força de paz que se adianta Se notando que a cor da salamanta Pois não é igualmente a da coral Mas pegando nos pés de um animal Não dá nem dois minutos, ele falece Só um homem sem pé, reconhece A grandeza do velho, essa é a coral Não tem nenhum pecador que dispare Um rumo que se não, o céu se entende Que Deus fez a matéria e fez o sangue Que é chorada do jeito de que eu pare Ainda fez mais uma vaca que pare Sem tosó, injeção e hospital Só no tempo ela sente o seu casal Enquanto toma barriga ou curso cresce Só um homem sem pé, reconhece A grandeza do neto universal Eu comecei a beber em uma esquina de rua Me inspirei com a lua depois de anoitecer E fui cantar com prazer Chegou uma autoridade E quis me levar pra grade E lhe disse, meu companheiro Não se paga com dinheiro O preço da libertação Eu já fui fez uma vez Na hora que eu fui em cana Eu fui passar uma semana Só que eu passei mais do mês Fui solto com rapidez Quando cheguei na cidade Eu não senti nem saudade De grave, de carcereiro Ninguém paga com dinheiro O preço da liberdade A liberdade é carinho E é fonte de grande vida A cadeia é poluída E é um lugar bem tão esquinho Até mesmo o passarinho Que tem mais tranquilidade Vive sem felicidade Entre as talas do viveiro Não se paga com dinheiro O preço da liberdade Música Razei uma concertina E do nevei a lixaria A chassina é da varinha E eu fiz parte da chassina Só fiz uma menina Com 13 anos de idade Em dezembro fui pra grade Mas me soltaria em janeiro Ninguém paga com dinheiro O preço da liberdade Música Em uma noite vazia eu estava bagunçando E um soldado foi chegando e levou pra delegacia Na presa eu fiquei um dia chorando de trás da grave Quando sair na cidade disse para o carcereiro Não se paga com dinheiro o preço da liberdade Eu já fico em ter louvância, nunca falei com o que disse Eu já fico em ter louvância, nunca falei com o que disse Eu já fico em ter louvância, já fico em ter louvância Acabei com o rote dança, eu mudei com o pai da criança Sem a necessidade, paguei a paternidade O coitado do herdeiro, quem paga com dinheiro O preço da liberdade Quem casa fica entendendo o peso do seu sentido O seu malvado marido não fica nada sabendo Sai pelas ruas bebendo e sai com outras na cidade Ela sem felicidade, caça outro companheiro Não se paga com dinheiro o preço da liberdade Eu tenho certo momento, eu tenho nenhum aleijado Mesmo pelo soldado, no escorso, pelo sargento Eu me disse seu elemento, obrigado na verdade A sua felicidade, quem dá ele é o verdadeiro Me paga com dinheiro o preço da liberdade Valeu, obrigado Obrigado Muito obrigado É difícil demais de entender as manobras que brindam esse país E o político que diz e se desdiz É difícil demais de esclarecer Quem está nas mamadas do poder não procura a pobreza lhe ajudar Todo dia tem gente pra roubar Um arpígono, suborno e falcatrua O Brasil sem conselho continua se a lei dos menores não muda Que essa lei até hoje não deu efeito Que a justiça não guarda pra os maiores Que estão também, não tem praus menores Tem um dito que até achei buzeiro Que não vai fazer jeito de dejeito Que a polícia nunca me ajudar Muitas vezes procura acabar Os suspiros que pedem pela rua O Brasil sem conselho continua se a lei dos menores não muda O Brasil sem conselho continua se a lei dos menores não muda O Brasil sem conselho continua se a lei dos menores não muda Que essa lei projetou se não se fez e até hoje ainda não tem punição Que o Brasil sem conselho continua se a lei dos menores não muda O Brasil sem conselho continua se a lei dos menores não muda Que essa lei tem punição que tem lei que fica longe da vez E tem menina que até o início é sem não tem mais um lugar pra estudar E lugar de casar faz é roubar com uma banda vestida em outra No Brasil sem conselho continua se a lei dos menores não muda O Brasil sem conselho continua se a lei dos menores não muda É preciso ajudar o inocente que já leva uma vida abandonada Que trafita e que dorme na calçada e que vive também de inorpecente Se falando do nosso pró-presidente caça jeito de solucionar Caça-forma e não pode manovrar e tá rodando do jeito de perua O Brasil sem conselho continua se a lei dos menores não muda Que o Brasil menor padece assim vive longe do preço sem ter preço Que eu fiz se parece com o começo e o começo é parecido com o fim O Brasil sem conselho continua se a lei dos menores não muda Que o Brasil sem conselho continua se a lei dos menores não muda O Brasil que vai nesse desespero Todo dia que passa está mais mal e se falando de grande capital Eu começo do Rio de Janeiro Onde o povo tem grande desespero e não dá para a vida consertar Lá tem mais trombadinha pra roubar do que lixo que rola pela rua O Brasil sem conselho continua se a lei dos menores não muda Uma coisa que eu tenho pra dizer É a verdade e ninguém pode negar Que tem pouco menino pra gozar Mas tem muito menino pra sofrer Que tem muito safado pra fazer Mas tem pouco que gera pra criar E tem muito perverso pra matar E até comigo a carne e tua O Brasil sem conselho continua se a lei dos menores não muda Valeu! O menor da calçada está calente Ninguém pensa em lembrar da sua vida Presidente na sombra da qualida Tem dinheiro, tem vida prepotente Mas não lembra do pobre do inocente Que não tem uma casa pra morar A maldade é maior do que o mar Quando o vento desvila, tu montua Sem conselho o Brasil que continua se a lei dos menores não muda E depois eu repitei até bem Porque é o carro onde precisa É a casa, o sapato e a camisa E o número e ajuda mais no trem E se um dia ela funciona bem E a casa esse troço melhorará Pode até faltar gente pra ajudar Mas não falo do ladrão que eu desufrua O Brasil sem conselho continua se a lei dos menores não muda Valeu! Batendo contra a vontade Chegou a ocasião Eu já lhe dei liberdade Já que você não se anima Vou botar a copa por cima da sua felicidade Eu vou cantar com maldade igual o perverso tem Eu sou como tempestade que não respeita ninguém Minha palavra é sincera Eu sou igual um manteiro Eu mato quem vai de guerra Você nunca cantou bem Só faz uma misturada O seu tipo eu conheci Você nunca cantou mais Fica pra frente e pra trás E meus rebentes Cortam mais do que fecheiro a rolar Eis a vergonha lavrada do querido Ceará Louro deixe de zoada Sinta que eu sou sabiado Enquanto o teu setor Só tinha um bom cantador Quando eu residia lá Você dessa arte está Todo mundo acredita Mais ruim do que tudo no mar Tem tua voz mais bonita Toca bem mostra sorriso Só tá faltando juízo Mas Deus vai lhe dar A cantiga necessita de uma explicação Mas você não acredita no meu tipo e no rojado Chico desce essa viola E vai vender coca-cola Nos forrós pelo sertão Ô louro preste atenção O multeiro foi no canto Como um canto é madenão Mas no canto eu sou o instante Me criticar é pecado Que só faz um balançado E pensa que me causa espanto Nem me balancei Nem me balancei no canto Nem me tira do senhor Com você eu me adianto Porque me sobra vigor Quem disser que você canta Chama a cobra minha santa E jumenta meu amor O reprente do senhor Sai totalmente perdido Você pra ser cantador Quem disser tá despedido Você pra ser cantador Procure a memória rica Dessa frase tá e fica Pra quem canta sem sentido Você pra mim tá perdido Quem não dá nem pra saída Você tá eslurecido Tem meus coitados na vida Me disse José Gonçalves Que a venda de Chico Alves Tem muita carne escureira E você pra ser cantador É... Então eu quero ver O que se apresenta Por que se apresenta A comresenta Desculpa Em um lugar diferente Eu argumei uma bela E atrás de agarrar ela Ficou tudo mais contente Em um lugar diferente Eu argumei uma bela Apoiava, acompanhava e quando eu via ela voltava e quando eu voltava ela ia, quando eu via ela voltava e quando eu voltava ela ia. Tem lugar na sede fecha que eu intentei me pescar, mas quando eu não descar não tem mais ninguém que desca. Na hora que pega peixe, me dá canoa no guia, meu garoto dizia igualzão me enganchava, e quando eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia, quando eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia, quando eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia, eu coloquei uma cela em cima de uma égua para andar, só meia levo para casa de uma bela. Mas foi a maior novela que estranhou a mundaria, se ela pulava eu caia, enquanto eu caia rolava, quando eu vou cadar ela ia, eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia, eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia. Os dois cochilavam, quando eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia, eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia. Com minhas moleiras cheias, em diversas madrugadas, ganhei tudo em namorados, feio, eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia, eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia, eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia, eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia, eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia, eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia, eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia, eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia, eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia, eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia, eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia, eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia, eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia, eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia, eu vi ela voltar, enquanto eu vou cadar ela ia, eu Eu quero dos dias meus e visitar a igreja Vencer em toda peleja bem distante dos ateus O candelato de Deus e a força tá cruviando Em mais amor viviando, meu caseto isolado Quero um boi amarrado no pé da cajarana Me amarro e o boi no pé da cajarana Eu quero a vida que é feio, felicidade e fernando Eu quero a vida que é feio, com muita felicidade A mulher na mocidade, ela sempre me querendo Duas coisas nós bebendo, eu leite e ela gana Eu ser louro e ela esvana, ela deita de um lado Eu quero doi amarrado no pé da cajarana Me amarro e o boi no pé da cajarana Eu quero pra um e dois ser feliz em toda tenda Conservar uma fazenda de criar cavalo e dois Baixa pra criar arroz Terra pra plantar banana e saúde pra beber cana Em domingo e feriado Eu quero o boi amarrado no pé da cajarana Me amarro e o boi no pé da cajarana Eu quero a vida barata, nunca me falta forró Eu tentei pé com xodó, vinte e paletó de cavata Na semana, mãe da gata e no domingo tanta ganha Que pra aguardar na semana é do sulão amarrado Eu quero o boi amarrado no pé da cajarana Me amarro e o boi no pé da cajarana Quero é morar no sertão Olhando a crista da serra Vendo a ovelha que berra e o vento que varujando Eu nunca quero mansão Quero mesmo uma cabana Coberto de jitirana e piso de barro amassado Eu quero o boi amarrado no pé da cajarana Me amarro e o boi no pé da cajarana Olha, eu quero o boi amarrado no pé da cajarana A cama pra me deitar e uma casa pra viver Mas com o viado nascer, meu marido nascer Manda que eu vim até caminando Só me ver é com o viado Eu quero o boi amarrado no pé da cajarana Me amarro e o boi no pé da cajarana Me amarro e o boi no pé da cajarana Quero mais razão para correr no miserro Que seja forte e esperto nas quebradas do meu chão Ainda quero um padrão sem estilo safardana Só não quero a leviana da cochila do meu lado Eu quero o boi amarrado no pé da cajarana Me amarro e o boi no pé da cajarana Quero o trem que já não tem arroz de boca e cheira E eu quero a glória que vende Quero a fúrgula que cheira E quero mais uma galeia daquelas que me ofanda Dessas que cabem da banda Me dançam a cada lado Eu quero o boi amarrado no pé da cajarana Me amarro e o boi no pé da cajarana Quero é viver no nordeste com uma viola afinada Falando de vaquejada de montanha e de agreste Só não quero cafajeste nos meus dias da semana Quero é mel de italiana depois de um pique assado Eu quero o boi amarrado no pé da cajarana Me amarro e o boi no pé da cajarana Quero uma casa pequena do jeito dos meus avós E quero um carro veloz de baluninha e do centro E ainda quero uma morita linda do pé apertando Embora que a caravana me chame de alugado Quero o boi amarrado no pé da cajarana Me amarro e o boi no pé da cajarana Troco de viel até negra de receito Fiz a minha verdade eu não aceito Se chegar a minha vida e estar no copo Pode vir qualquer sem regra que eu tome Todo bem se chega dá um cheiro Enquanto vai se deitar nos aliceros Ela esquece o que tem no seu passado Se a mudança soubesse que é percado num trocado Seu corpo poderia... Numa vida distante de prodígio A mundana foi sé diariamente Que seu corpo já viveu protestante E o pecado pra ela tem vestígio Passa a vida todinha sem prestígio Sem ter fama, sem crédito o tempo inteiro E com certeza Jesus, o verdadeiro O seu teto já é discriminado Se a mundana soubesse que é pecado Não trocava seu corpo com o outro Ela tem um bebê todo indecido É preciso que alguém se compadeça Pode ter 5 quilos de cabeça Mas não tem 5 gramas de juízo E talvez se acabe o amor Ela deixe de ter Engenheiro Para ir se deitar com o maconheiro Que só um dia um fico roubado Todo erro da vida Ela peleja em sua vida total Não tem ideia de pecado Pra ela é uma estreia E a maldade pra ela só se beija Quem fez dela ir para a igreja Confessar se pensar no verdadeiro Ela quer o cordeiro do tempo inteiro E se sacode nos braços e no dorado Se a mundana soubesse que é pecado Não trocava seu corpo com o outro Ela pensa que tem 20 anos de virtude Mas não tem a metade do que pensa O seu vento é a gaveta da doença E o seu corpo é ausência da saúde Ela pega uma bunda de virtude Pega os quatro carcaços e dá um cheiro E escorna a porta de perreiro Quando o de na vida está deitado Se a mundana soubesse que é pecado Não trocava seu corpo com o outro Ela vive total abandonada Que a existência para o mundo só decresce E no tempo que ela se envelhece Sua vida para o tempo é bem mudada Que depois de ter a face enrugada Pra seu corpo não chega mais herdeiro E o quarto que dorme só tem cheiro De piada, de vida e de pecado Se a mundana soubesse que é pecado Não trocava seu corpo com o outro Ela vai em um chão dos infiéis E o seu quarto bebeu o seguinte Ela viveu no quarto como um viro E o quarto de dia só do dez Dá um beijo na cara, nariz aos pés E ela está rascando no guerreiro Chega lá e vê logo o camusheiro Quando o de na vida está aí já está pegado Já não soubesse que é pecado É um falso culto Que vinha oito culto Mas gostava de forró E até tão cativó Aonde não tem direito E não mostrava os dois peitos Desibida e sacudida Quem mais eu amei na vida Corria bem desejado Quem eu vivia adorando Não ligava a minha vida Que na sombra da qualita Ela só estava brigando Toda hora me levando Com maiores preconceitos E não notava os respeitos Que eu lutava na varida A quem mais amei na vida Só me envolvia bem meus defeitos Eu vivo como descartos Que ela era inconsciente Era exibida e valente Pra ver meus mundos amados Ela tinha os olhos lácteos Matinha os olhos estreitos Para ver alguns direitos Que eu tinha na guarida E quem mais eu amei na vida Só via bem desejado Acho que a minha caseira Era muito aborrecida Falava pela bebida Que eu vivia na feira Queria a toda maneira Comer só queijos bem feitos E se eu só trouxesse confeitos Já criticava na vida A quem mais amei na vida Só via bem meu defeito Dizia mais que eu não sou O homem do seu desejo E quando eu vivia um beijo Ela dizia eu não vou E unicamente abumou Seis amigos imperfeitos Dois vagabundos sujeitos E uma prostituída Quem mais eu amei na vida Só via bem meu defeito Mais outro morte aparece E vem de uma trindade Que houve a festividade Que a emoção já cresce Caso um mambico aparece Na nossa cantiga quente Dez reais para o referente E botaram nessa cantiga Tominho, Marque e Formiga Eu vim a ela escutar Eu não sabia quem é do voto E por que não foi dito aluno Mas não precisa ter polo Para quem tem muito dó Porque por foda e gavote Sem mistrador me briga E mesmo a proteia amiga Gente, eu não me lembro O que ficou diferente Minera escuta, arrepende Tominho, cante e formiga Eu gosto que essa trindade Quer ouvir cantiga Eu procuro E o trabalho se mistura Com essa comunidade Com muita velocidade Saio arrepentidamente E essa trindade Da frente Escutando, investiga Tominho, cante e formiga Vieram escutar Ela me lembra A sorte é tão estranho Que eu não tô gostando dela Não tenho outra igual a ela Delejei, mas não encontrei Cuspi na cara e pisei Batei no meio o caminho E oi me falta o caminho Da outra Ela tá dentro de uma telada Mas eu não tô nem brincando Também não tô reclamando Isso pra mim não foi nada Que a mulher teve uma crise desatrada Troca um cidadão gay Ela me trocou Que eu sei Vagadão do vizinho Hoje me falta o carinho Da coisa que eu mais Fiz vacinada pra ela Pra mata queima depois Só segredos de nós dois Que fica a Deus sem ela Levei pra uma favela Matei depois e queimei E com uma chula eu fiquei E comei uma tosse de vinho E hoje só falta o carinho Da mulher que faz Não posso dizer Era só o que a cara tá torta É só uma hora na porta A hora e meia na janela E ainda fui atrás daquelas Quatro metros viajei Depois de tudo voltei Pra mesma casa sozinho Hoje me falta o carinho Da mulher que eu mais Não é que eu fiz vacinada Quando quem se sai passando Me pensa que vai matando Na volta da madrugada Corta triste, corta nada Uma baladeira fronteira Depois que eu atirei Batei como um passarinho Hoje me falta o carinho É que uma das esposas De pouca capacidade Resolveu fazer maldade Do jeito das mariposas Eu só encontrei três coisas Na cama que eu arranhei Um lençol que eu comprei E o recado do vizinho Hoje me falta o carinho Eu vou mesmo confundir Com uma língua contadora Não me metralhadora Nem me revolta e me tiro Mas que aí eu admiro Foi a fama que eu sinei E depois que eu matei Eu ia subir a sozinha O livro só me faz Eu já tô mesmo até lá Perdi aquela bacana Resolvi a beber cana E me desprezificado Já deixei tudo quebrado Peguei a mesa e queimei Peguei a cama e queimei Caropei no mau caminho Hoje me falta o carinho Caropei eu mais amado Eu me tremei matar E desci lá Mas quando eu temer Terminei de matar Tentei o sangue tomar Uma hora da madrugada Porém a alma expirada Peguei no topo aparei O sangue que eu derramei Como quem culava Hoje me falta Depois daquela novela Fiquei muito revoltado Depois que eu estar amado Fui direto à casa dela Matar o pai e nem ela Fui matar e não matei O irmão dele é um queijo E o pai dela é meu padrinho Depois que eu acabei com ela Porém eu senti arrojo Não tive nada de nojo No corpo do sangue dela No bastinho da favela Peguei no morro Peguei Tirei o sangue do meio Hoje me falta o carro Não digo que ninguém erra Mas eu sei o pedidor Que quer um tema de amor E não é um tema de guerra A mulher da minha terra Foi embora eu já pensei Fim da carola eu pensei Sem ter mais um passarinho Hoje me falta o carinho Da mulher que eu mais ouvi Tirei o filho meu E o pai dela é que de nós Ela é herdeiro Escute meu companheiro Mas depois que eu abri Era que é do meio No segredo Peguei o filho e beijei O corpo do corpo Aparacei E tem três beijos No bichinho E hoje me falta o carinho E assim E vim sem você Que tá Mas não No pé O copo de peregrino O carro do creio Você já diz Você divide o homestim E você se torna infeliz E a inflação 47 É lisável do país Você começou feliz Puta em nenhum defeito Já tá cantando nada E eu não entendi direito Não tem salada Desculta Mescurada Descente O carro do creio Não é possível Eu cantinho Porque eu sigo Digo Se não lê Porque eu Iri ter a carro Não é possível Porque assim Vai de bola Não dá pra cantar Tem nervos Com seu amigo Mas não importa Esse terreno Você brigando É uma cobra Cantando Não tem veneno Na bala Você é grande Mas não é veneno É Lá no fã De pequeno Esperar É um mundo estranho Pra cantar Em toca Digo Eu sou Lágua Pra ser Lágua Pra cantar Clássica Lágua E não sei Qual é Seu nome O que é isso? 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 Porque se iria pisar, você não tem três por cento da conversa. Já tanto do bom primeiro, talvez, Peneval Sinfólico, que parte de Nova Iorque para o Rio de Janeiro. Vindo com Martins Condureiro, que não tem catóficia. Porque ela foi escrita um dia, dentro do concílio de treino, você não tem dez por cento da minha sabedoria. Esta sua confiança entre todos os juízes, não reclama os países, nem aliança na França. Quem joga não tem confiança, nem provável, entende filha, que queimava e não tem filha. Ah, filho, você não tem dez por cento da minha sabedoria. Ser forte é uma pança, filho. O mundo é não, cara, que eu conheço um bom ataque nas ondas de confiança. Cuideço a Guerra da França e mais a de Alexandria. Você inventei num dia, e eu vivo e não invento. Você é por cento... Mas você nunca prestou, sei que foi ruim direto. Quem lhe pegue foi um medo, se arrependeu de vovô. E o pai lhe ganhou, perdeu a mercadoria. A mulher que lhe deu fia, se arrependeu do remédio. Você quer entrar, não sai, quer vencer, não tem fudão. Caminhar sempre tem vez, entendeu? Aí não teve paz, pra onde é que você vai? Teve acesso na carinha. Estressei, mas não podia. Teve bola sem ter certo. Você não tem dez por cento... Geme na cama, jogador, geme na bola. Pescador, geme no bairro e o menino é na escola. Toca gol, vende a sanfona, ai, 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 ai. O cantador na viola. Menino que cheira cola, geme pela avenida. E no bordel toda noite, já geme a prostituída. E quem não geme por amor, ai, ai, ai. Ui, 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 não sabe o melhor da vida. O velho é no fim da vida, é o mais legal sem ter paz. Ou geme igual a caga e os castanhos laterais. E cantador sempre geme, ai, ai, ui, ui. E pra ganhar 15 reais. Cada um dos marginais geme depois de trancado. E o cantador só geme depois de apaixonado. Deputado só geme? Ai, 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 ui, ui, um dia que vai caçar. O velho gêmeo deitado, o pregador vê na estreia O padre gêmeo no altar, a deputada é na assembleia E o cantador na cama, ai, ai, ô, ô, educa a marinha de dez Quem só vive de plateia, geme se não acha chance Todo escritor geme muito quando perde o seu romance Toda dançadeira geme, ai, ai, ô, ui, se não acha com quem dança O pobre geme sem chance, derrota o geme sem prece Desde quando a pressão sobe e quando o metal desce E cantando sempre geme, ai, ai, ô, ô, e quando o vítido aparece Homem só gênico estresse, se casar com mulher feia Menino só chora e geme quando tá levando feia E todo vagabundo geme, ai, ai, ô, e depois que vai pra cadeia Uma gemedeira feia é carro gemendo a peça Desclama só geme, vindo como o povo se atravessa E o cantador não tem geme, ai, ai, ô, iô, a não ser ninguém de pé Negando que não tem peça, geme ajeitando o motor O profissional geme quando perde o seu valor Inventerado só geme, ai, ai, ô, iô, e sentindo sede de amor Sempre gênio, tocador, na bolê que toca e sola Pesca com feia, canto, peixe, humilde e torna a pitola O operário só geme, ai, ai, ô, iô, e depois que o patrão envola Primeira namorada eita-me na casa caiada O lugar onde eu visite, de mim, hoje, nunca eu perdi E o naferro do no mar E meu sonho quer levar, não tem folha e quem me dá E se eu for chorar de saudade, não vou parar de chorar Lembro os dias infantis que vivi sem desespero Que eu brincava no terreiro junto de outros curis Meu peito tem cicatriz pra nunca mais se acabar Não tem dolor pra curar essa minha enfermidade Se eu for chorar de saudade, não vou parar de chorar Lembro o pai que faleceu E lembro até meu avô Que a Maria vem levou E a carne da terra comeu E o Martinha que morreu Gemido pra descansar O meu tempo a operar Morreu na maternidade Se eu for chorar de saudade, não vou parar de chorar Eu vou ficar com o seu dedo pra descansar E a mesma qualidade É a mesma qualidade É de boba Uma bombada pra outra É a mesma qualidade E se um para o amor Tem a mesma qualidade É da casa Eu vou ficar com o seu dedo pra descansar É da casa O ar está no hospital Eu sinto a rapaz das camas Canto pra meus amigos Com vida satisfação Tem ali um cidadão Que ele é um doutor No bado do amor É bem Quando eu vejo a flor E o doutor vela Está por Deus Com mãe Deixa ali ar, mudou Tom a um senhor e seu poeta Tá separado e repente Caso pra minha filha Se trajeta Viverda vida tranquilo tendo linda É dá provocação Outro catar, dom, poeta É o amigo outros Doutor Ferreira 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 Doutor Ferreira